Para nós, uma grande felicidade poder contar hoje aqui com estes nossos amigos chineses, tal como é também muito importante as deslocações, quer nós próprios, a nível governamental, quer os nossos empresários, quer as mulheres e os homens da cultura portuguesa, que têm feito um pouco por todo o mundo e também à China. Quero dizer para todos vós que ainda na semana passada tive a possibilidade de estar presente nas celebrações do Dia de Portugal em Natal e visitei seguidamente Xangai. E foi com um prazer muito grande que encontramos uma grande receptividade exatamente para com o Portugal. Foi com grande satisfação que fomos recebidos por variadíssimas individualidades, diversos empresários, com os quais naturalmente desenvolvemos contatos que serão muito úteis no futuro. Previamente, uma delegação governamental portuguesa visitará a República Popular da China. O Sr. Ministro dos Estados Estrangeiros e o Sr. Ministro das Finanças, Integral Leão, temos perfeita consciência do alcance e da importância da mesma. Portugal está a fazer um grande esforço de transformação, de mudança da sua economia. Estamos neste momento a promover reformas estruturais. Estamos a promover um esforço de consolidação orçamental. Estamos a reforçar o nosso sistema bancário. E estamos a procurar captar investimentos que nos permitam termos por um país completamente diferente daquele que temos tido. Um país que dê mais esperança aos seus naturais. E aí é muito importante a relação com os povos amigos. É muito importante neste ano a relação com a China. Portugal tem no mundo uma presença muito forte. Portugal não há um país isolado. Estamos presentes em outro lado. Não apenas porque o português sempre se espalhou muito pelo mundo, mas também porque temos muitos países amigos. E entre eles, particularmente, muitos países que falam a nossa língua, a língua portuguesa, os países lusófobos. Daí que esta relação com a China seja também muito importante para podermos, todos nós, estreitarmos relações também com os países lusófobos. E por isso temos perfeita consciência da importância que tem Macau neste contexto. Macau enquanto plataforma de relação entre a China, Portugal e os restantes países lusófobos. É por isso que fico muito satisfeito por encontrar aqui também vários amigos de Macau, particularmente a doutora Rita Santos, com quem ao longo de todos estes anos fomos estabelecendo relações que são mais do que meras, relações formais, são relações, sobretudo, amizade. Aliás, Sr. Embajador, permita-me que lhe diga, e alço-lhes uma vez mais, que admiro a forma como as autoridades chinesas têm preservado a herança cultural portuguesa em Macau. É admirável o modo como foi feita a transição em Macau. É um exemplo para o mundo e que é demonstrativo exatamente das excelentes relações que sempre existiram entre a República Popular da China e Portugal. Espero que todos, por exemplo, os nossos amigos chineses que nos visitam, os portugueses que aqui estão, empresários que se consigam, sobretudo, estabelecer laço. Os bons negócios são aqueles em que ambas as partes ganham. Não há bons negócios quando só ganham a parte. E por isso nós estamos perfeitamente conscientes.